Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão sem anuidade de crédito do Banco Inter e não consulta o SPC. Isso é o mais importante. É sobre esse assunto que iremos tentar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Inter tem um cartão consignado, um cartão de crédito onde você pode comprar parcelado, comprar em sites nacionais, internacionais, em lojas físicas, comprar à vista, comprar parcelado com o cartão e sem anuidade. E o importante, ele também não tem consulta ao SPC. Ele não passa por análise de crédito, uma porque ele é um cartão consignado e eu vou explicar para vocês mais detalhes sobre isso. O cartão consignado do Banco Inter é para as seguintes pessoas. Ele é exclusivo para servidores públicos federais, estaduais, municipais e aposentados e pensionistas do INSS. Tá ok? Com este cartão, você também pode fazer saque nos caixas 24 horas, caso você queira. Ele tem uma das menores taxas do mercado, conforme eu vou mostrar para vocês. Então a taxa de juros máxima para convênios do INSS é de 2,8. Ele possui um valor mínimo que vai ser descontado direto da sua folha de pagamento. Com isso, o Banco Inter cobrará X valor do valor que você gastar dentro das normas do Banco Central. O percentual do valor mínimo para ser descontado na sua folha de pagamento varia entre 5% a 10%. Então, por exemplo, vamos supor que você gasta acima do valor mínimo. Eles vão enviar para você um boleto para você pagar a diferença na sua residência. Então, vamos supor que o seu valor do cartão é 5 mil. Eles podem descontar no máximo 1 mil. Os outros 4 mil você vai pagar via boleto. Tá ok? Lembrando que nos caixas 24 horas você pode fazer o saque à vista ou parcelar o saque também. Tá ok? O Inter também tem o Telesaque, onde você pode ligar para o Banco Inter, solicitar o crédito e eles colocam o valor na sua conta corrente. Tá ok? E você pode sacar até o valor de 90% do limite do seu cartão consignado. Você pode fazer o Telesaque à vista ou parcelado e até 60 meses para pagar. Tá ok? Então tá aí. Esse aí é o cartão consignado que eu estou mostrando na tela do vídeo para vocês do Banco Inter. Você recebe esse cartão. Assim que você fizer a solicitação, o Banco Inter entra em contato com você e aprovando você receber esse cartão já pode começar a fazer o uso do cartão consignado. Consignado. Leandro, vale a pena? Desde que você utilize o cartão consciente. Porque você sabe que será descontado, dependendo do convênio, de 5% a 10% do valor mínimo. Então, se você tiver um valor mínimo aí gasto, será descontado da sua conta salário, do INSS no caso, um exemplo, de 5% a 10%. Tá? Então, Leandro, como que eu sei quanto que eu vou pagar via boleto? Vamos supor que você gastou 5 mil reais e você tem um limite mínimo para descontar aí de mil reais na folha de pagamento. Você vai receber um boleto no valor de 5 mil reais, você vai descontar os mil que você pagou via folha de pagamento e os 4 mil que sobra via boleto. Você tem que pagar essa diferença para quitar, então, o seu cartão consignado do Banco Inter. Só um exemplo que eu dei para vocês entenderem fácil. Bom? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo do cartão consignado do Banco Inter. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para o meu amigo Adelino Fernandes. Um grande abraço. Osasco, né? Rafael Levi. Um grande abraço para você também. Cláudio dos Santos. Um grande abraço. Marcos do Rio de Janeiro. Um grande abraço para você também. O pessoal aí do Rio de Janeiro, ligados aqui no canal. O pessoal aí de Olinda, ligados aqui no canal. O pessoal de São José dos Campos. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Fortaleza, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.